A exposição e os frequentes vazamentos do caso Neymar podem influenciar o julgamento do suposto estupro. Vitória Abel. A acusação de estupro da modelo Nájila Trindade contra o jogador Neymar veio a público há pouco mais de duas semanas. Desde a repercussão da denúncia, o caso já se tornou uma guerra de versões da mesma história com inúmeros capítulos. Além da troca de acusações entre a suposta vítima, os advogados e até policiais, o vazamento de conteúdo do boletim de ocorrência e dos depoimentos tem esquentado o debate público sobre o suposto crime. O caso Neymar está sob segredo de justiça por se tratar de uma investigação de crime sexual. E a divulgação de conteúdos, seja por forças policiais, advogados ou membros do judiciário, é ilegal. No entanto, não é incomum que o vazamento de informações sigilosas aconteça em casos de grande repercussão. Especialistas ouvidos pela Jovem Pan afirmam que os vazamentos podem prejudicar tanto o andamento do inquérito como o julgamento final do caso. Para o especialista em segurança pública e professor da Fundação Getúlio Vargas, Rafael Alcadipani, a informalidade da cultura brasileira, somada a uma fragilidade institucional, pode levar aos consequentes vazamentos. O que acontece no Brasil é que muitas vezes o sujeito na ponta da linha, e não é só o policial, é o policial, é a pessoa que trabalha no fórum, é a pessoa, o próprio advogado, o estagiário do advogado. Eles sentem que conversar com a imprensa é importante. O advogado Ives Gandra destaca que as consequências podem, inclusive, chegar ao julgamento final. Gandra lembra que o juiz deve ser isento, mas afirma que a publicidade de uma investigação pode causar pressão. Agora, se isto vai influenciá-lo, e sabe-se que o que está procurando, aquele resultado, o juiz vai ter uma repercussão decorrente da pressão, então a imprensa já condenou antes, não precisa mais de julgamento nenhum. O advogado também afirma que mesmo que o processo acabe com um julgamento justo, muitas vezes o estrago na imagem dos envolvidos já foi feito. Procurada pela reportagem, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo afirmou em nota que todas as circunstâncias estão sendo apuradas e caso seja confirmada a participação de policiais nos vazamentos, haverá responsabilização criminal e administrativa.